Olá pessoal, boa tarde! Terça-feira, dia 11 de junho, está no ar o Bate-Papo Esportivo, programa moderno com muita informação, opinião, debate que fala tudo sobre o futebol do Brasil e principalmente de Minas. Vamos ao destaque do programa de hoje. Atlético e Cruzeiro tem encontro marcado pelas quartas de final da Copa do Brasil. América enfrenta o líder da Série B hoje, em busca de mais uma vitória. E se muito mais, agora no Bate-Papo Esportivo. Música Seja bem-vindo ao nosso Bate-Papo Esportivo, participe com a gente para fazer interação entre você de casa e os nossos comentaristas, Ana Cláudia Mascarenhas. Boa tarde, Ana! Boa tarde, Beno. Boa tarde a todos. Isso mesmo, contamos com a participação de todos vocês. Mande a sua mensagem no nosso WhatsApp 984-950038, 984-950038 ou mande a sua mensagem pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Facebook e YouTube da TV Horizonte. Hoje queremos saber o que você achou de Atlético e Cruzeiro se enfrentarem nas quartas de final da Copa do Brasil. Mande a sua mensagem. E aí, Ana? O que você achou de Atlético e Cruzeiro se enfrentarem antes de uma final, né? Todo mundo esperando que uma final poderia ser Atlético e Cruzeiro, mas vai ser nas quartas de final. Como é que você viu esse confronto aí, Ana? Eu estou achando ótimo, achando excelente para animar aí os torcedores, os dois times, animar os jogadores. Com certeza, todos os dois vão entrar diferente em campo, dando ao máximo para vencer, que é muito importante, né, gente? Mais do que uma partida é também dar aí para a torcida alegria, quem vencer esse duelo e se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. E para você, Ana? Quem vai vencer esse duelo, hein, Ana? Breno, ainda é cedo para falar, viu, gente? Não vou dar a minha opinião ainda não. Preciso de mais tempo para pensar, tá bom? Entendi. Primeiro você tem que sair de cima desse muro que você está aí, né, Ana? Te peguei na curva, né, Ana Cláudia? Você que torce para o futebol mineiro, agora ficou difícil, né? Mas, ó, até dia 10 de julho, primeiro jogo, você vai ter que dizer aí quem vai ser o seu favorito, Ana Cláudia. E você de casa pode acompanhar o Bate-Papo Esportivo agora pelo seu celular. Basta baixar o app da Rede Catedral, pelo app História, pelo Google Play. Bem simples, baixe o app e confira o Bate-Papo Esportivo, assim como os demais programas da TV Horizonte e da Rádio América, pelo seu celular. E você está convidado a vir assistir o programa ao vivo aqui dos estúdios. É só você mandar uma mensagem no nosso WhatsApp 984-950038. Converse lá com a Ana Cláudia e agende a sua visita. Hoje vamos ter sorteio de dois pares de ingressos para o jogo Atlético e São Paulo na quinta-feira, 8 horas da noite, independência. Fique ligado aí que no bloco do Atlético nós vamos falar para você como é que você pode fazer para poder concorrer a esses ingressos. Vamos falar hoje de Copa do Brasil, do jogo do Cruzeiro contra o Fortaleza. Tem o América aí jogando contra o líder da Série B. Tem o Atlético começando os preparativos para o São Paulo. Então tem muito assunto hoje aqui, muita coisa de futebol. Vou apresentar a ele que estava meio sumido, Guilherme Guimarães. Seja bem-vindo aí. E esse Cruzeiro? O Mano Menezes agora disse que está satisfeito com o que o Cruzeiro vem apresentando. Está faltando agora só ter resultado, né? Um abraço, Breno. Um abraço para o amigo da nossa companhia de casa. Estava sumido porque a gripe acabou me derrubando. Então eu fui para o DM, mas estamos voltando aos poucos. Ainda estou fazendo uma transição, mas já dá para falar sobre o futebol novamente. O Mano Menezes conseguiu acertar o Cruzeiro taticamente dentro de campo, Breno. É óbvio que ainda há alguns problemas. O Cruzeiro não consegue marcar mais gols. Precisa das vitórias. Já há oito jogos não consegue vencer no Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro não, né? Há oito jogos não consegue vencer. Esse é o tabu que o Cruzeiro precisa quebrar. Então o Mano Menezes tem essa missão aí. Tirar o Cruzeiro dessa fase ruim. Fazer com que o time volte a vencer. E a oportunidade disso vai ser fora de casa. Contra o Fortaleza, lá no Castelão. É a última oportunidade do Cruzeiro antes da Copa América. Filipe Minto, seja bem-vindo. Filipe Pão veio aí com o verde, já numa alusão à América, na esperança de uma segunda vitória do América. Você ficou satisfeito ou ficou surpreso com essa primeira vitória do América contra o CRB fora de casa? Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos, quem nos acompanha pela TV Horizonte, pelas redes sociais. Eu estava surpreso pela campanha ruim que o América vinha fazendo até o momento. Acho que a vitória contra o CRB dá uma nova injeção de ânimo ao time, que estava precisando disso. Precisava de uma boa vitória fora de casa para pegar embalo na Série B, para pegar confiança. Os jogadores estavam precisando de confiança. E eu estou animado, Breno. Acho que o América tem grandes possibilidades hoje de conseguir mais um bom resultado contra o líder da Série B, mas tem possibilidade de conseguir mais um resultado. E aí ficar nessa parada para a Copa América, treinando o time. Tem jogador chegando aí, vai engrossar, vai encorpar mais esse grupo. E eu acho que o América ainda está na briga para subir. Fechando a turma de hoje aqui, Thiago Fernandes, seja bem-vindo. Você veio de preto, de luto pelo futebol mineiro, porque um vai ficar pelo caminho na Copa do Brasil. Você já está sofrendo com antecedência, é isso? Não, luto na verdade, Breno, é que minhas ceras acabaram ontem. Então, eu estou de luto por isso, voltando a trabalhar. Mas não, acho que um vai ficar pelo caminho. Acho que vai ser muito legal. É muito legal esse encontro dos dois grandes rivais do futebol mineiro nas quartas de final da Copa do Brasil. Ontem eu cheguei de viagem ontem, voltei a trabalhar já ontem. Fiquei ansioso pelo sorteio. Queria ver o sorteio, queria saber quem eles poderiam enfrentar. E acho que nada melhor do que um clássico nessa fase. Vai ser muito legal. Então, já que você está falando do sorteio, vamos acompanhar aí, porque foram definidos os confrontos. Vamos ver como é que ficaram esses confrontos para as quartas de final da Copa do Brasil. Está aí. O Grêmio pegando o Bahia, o Atlético e o Cruzeiro, Atlético Paranaense e Flamengo, Palmeiras e Internacional. Quer dizer, vamos ver quem vai definir em casa, que isso é importante. O Bahia define em casa, o Atlético define em casa, o Flamengo e o Internacional. Se Atlético e Cruzeiro passarem para as semifinais, eles pegam o vencedor de Palmeiras e Inter. Então, quer dizer, já não vai ter também vida fácil. Ninguém vai ter vida fácil. Ontem o Paulo Zeredo me ligou, participei de um programa na Rádio Inconfidência e ele me fez a seguinte pergunta. Teve algum clube que ficou com o duelo mais fácil? Falei, ô Paulinho, não é que eu estou ficando em cima do muro, mas não tem. Se você for analisar, o Bahia é o único time que veio desde o princípio da competição, todos os demais estão na Copa Libertadores, mas o Bahia não é um time fácil de ser vencido. Ele está sendo muito bem treinado pelo Roger Machado, que faz uma campanha excelente, principalmente nos jogos dentro de casa. Então, o Bahia não é um adversário fácil, como muita gente queria. Ah, eu quero enfrentar o Bahia. Pelo contrário, o Bahia tem se mostrado muito forte e pode ser a surpresa, quem sabe, chegando numa semifinal de Copa do Brasil. Eu acho que de todos esses, se fosse para o Cruzeiro ou Atlético escolher, eu escolhi tanto para o Atlético ou para o Cruzeiro para pegar o Bahia. Por uma série de situação, porque o Bahia, queira ou não queira, eu não vejo o Bahia no mesmo patamar dos outros times. Eu acho que tem uma prateleira ali, que a gente vê esses times, e o Bahia, claro, vive um grande momento. Pode ser definido, mas eu falo assim, nós temos tradição. No aspecto de tudo, eu acho que o Palmeiras é bem maior, o Flamengo é bem maior, né? Todos esses times são bem maiores. Se fosse hoje o confronto, eu apostaria no Bahia. Apostaria no Bahia contra o Grêmio. O Pio roubou minhas palavras, porque eu tinha pensado nisso. Você não acha que o Grêmio cresce no mata-mata, não? Cresce, mas hoje eu vejo o Bahia como um time melhor do que o Grêmio. Hoje. Coletivamente, o Bahia é bem melhor. Coletivamente, o time acima do Grêmio hoje. Eu vi alguns jogos do Grêmio e não gostei. Sinceramente, não gostei. Se fosse para escolher um adversário, vamos dizer, o menos difícil, eu escolheria pegar o Atlético Paranaense. Eu falei isso. Porque o Atlético Paranaense vai ter Copa Libertadores, próximo desses jogos da Copa do Brasil, vai ter Campeonato Brasileiro, e aí vai faltar elenco. O time do Atlético Paranaense tem um bom time, mas tem um elenco reduzido. Então, eu preferiria enfrentar o Atlético Paranaense do que o Bahia. Eu falei isso não com o Paulinho, mas com o amigo meu, Matheus Pessoa, até mando um abraço para ele sempre acompanhar o programa. É o Atlético Paranaense. Aí muita gente fala assim, ah, mas o Atlético Paranaense também está bem, tem um coletivo muito forte, o Thiago Nunes faz um bom trabalho. Faz sim, mas, independentemente disso, eu ainda vejo o Atlético Paranaense abaixo do Bahia, pelo menos até esse momento do ano. Agora, o volante Henrique do Cruzeiro, ele falou aí sobre esse confronto com o Atlético pela Copa do Brasil. Vamos ouvir. Como sempre nós falamos, competição de mata-mata, você não escolhe adversário, porque sempre, ainda mais nessas fases que vai se afunilando, de quartas e finais, que é todas as melhores equipes passaram de fase. Então, todo adversário que você vai enfrentar vai ser de alta qualidade, de alto nível, e difíceis de ser batido. E nós passamos, da mesma maneira que eles lá do outro lado pensam, e que nós também somos fortes, somos grandes, a gente vai para buscar o nosso objetivo maior, que é passar de fase. Pois é, Guilherme, é claro, ninguém vai demonstrar nenhum tipo de fraqueza, falar que não queria o adversário, enfim, tanto do lado do Atlético quanto do Cruzeiro. Mas você vê hoje algum favorito para esse confronto? No momento é difícil falar em favoritismo. O Cruzeiro precisa se reconstruir dentro e fora de campo. O Atlético precisa montar um grupo, não tem um elenco tão farto. Vai ser um grande jogo. E é depois da Copa América. Então, há muito tempo para as duas equipes se prepararem para essa partida. Muita coisa pode mudar. Muita água vai passar debaixo dessa ponte. Bom, vamos começar a falar do Cruzeiro no próximo bloco, mas agora eu tenho um recado para você que precisa fazer fisioterapia e pilates ou melhorar a sua qualidade de vida. O Crote é uma clínica de fisioterapia especializada em reabilitação e prevenção de lesões, oferecendo atendimento de qualidade e compromisso com o bem-estar do paciente. E agora no Crote, tem também aula de pilates, perfeita para quem sofre de ansiedade e estresse, além de outras atividades para melhorar a sua qualidade de vida. Crote atende a vários convênios, como Unimed, Fundafeng, Saúde Caixa, Acefaz, Semig Saúde, Copasa, entre outros. Venha viver com mais qualidade de vida. Crote Fisioterapia. Telefone 3289-1235. Visite o site crote.com.br. Então, pessoal, não se esqueça, você está precisando de fazer fisioterapia e pilates para o Curio Crote, na rua Professor Otávio Coelho de Magalhães, número 111. Lá você encontrará uma ótima estrutura e será atendido por grandes profissionais e com certeza mudará a sua vida. Vamos para um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre o Cruzeiro. e voltamos para o Cruzeiro.